fala família beleza sinistrão aqui com vocês continuando com a nossa série de drug dealer simulator 2 novamente muito obrigado a todos que estão acompanhando só deixando seus likes seus comentários valeu mesmo e sem muita enrolação sem muita delongas vamos lá vamos começar nosso episódio de hoje no vídeo anterior a gente começou a fazer a nossa produção de anfetamina aqui na selva precisamos comprar algumas coisas ainda mas estamos sem dinheiro certo porque estamos em dinheiro porque eu estava querendo ver aquele esquema que você é tão cansado de ouvir do distribuidor né que a meu ver o distribuidor não estaria pegando os materiais do armazenamento para levar para os traficantes na rua certo por mais que eles tivessem com marcação ali de falta de produto no no na descrição não tem um alerta né e o dinheiro ele continuava vindo tá então o que que a minha suspeita era que os distribuidores não tava fazendo o trampo deles e que o dinheiro consequentemente dava uma reduzida causa disso né então um dia se passou eu fiquei enrolando aqui basicamente um dia o vídeo anterior a gente terminou se eu não me engano aqui né na baía dos dos eslavos e eu fiquei enrolando até bater agora 10 horas da noite que é mais ou menos o horário que param de fazer as vendas né enquanto isso que eu fiz a gente achou uma outra farmacêutica um outro lugar que vende fenil então a gente não vai depender mais só do marcos certo eu achei que era a farmácia aqui mas na verdade a farmácia daqui cadê essa aqui então a farmácia zinha bem aqui ela vem de fenil tá então a gente tem dois lugares agora para comprar fenil certo então vamos lá esperei até 10 horas agora temos 623 mil de grana para coletar certo no banco eu tô devendo 58 então a gente vai pegar esse dinheiro vai colocar lá no banco e tal mas antes o que que nós vamos fazer hoje eu vou coletar esse dinheiro vou passar no marcos vou comprar fenil vou passar no mercadinho vou comprar etanol e acetona porque a gente vai começar a produzir anfetamina aqui então a gente vai fazer um grande estoque né de material químico para começar a fazer produzir anfetamina aqui então a gente vai ter dois lugares fazendo anfetamina que é o cale ron e na selva beleza a gente vai começar a distribuir mais anfetamina por aí certo incluindo a baía dos eslabos a gente vai distribuir então anfetamina na selva e na baía dos eslabos beleza vou aumentar isso aí se der tempo a gente também vai começar a amobiliar aqui a baía dos eslavos dos eslavos com plantas de cultivo externo né que no caso seria sativa e a ópio não me engano tá pra gente também começar a vender mas primeiro eu quero acertar todo o laboratório aqui deixar bonitinho começar a produzir para a gente partir para essa parte aí também beleza então é isso vamos lá vamos passar nos esconderijos pegando esse dinheiro 263 mil só aqui na cabana beleza 263 mil vão passar no marcos comprar fenil já deu uma arrumada aqui na verdade eu precisaria comprar fertilizante também vamos tirar o lixo o lixo também é uma coisa que gasta uma grana velho desnecessário vamos comprar fertilizante eu já dei uma arrumada mais ou menos ali naquela naquela base aqui não tem fertilizante vamos comprar lá no botânico de coisa que eu não gosto atrasa nossa nossos esquema vamos comprar então fertilizante ali no botânico a gente vai comprar fenil lá no marcos tô pensando até comprar acetona e e etanol lá com ele também a gente vai armazenar bastante lá na na selva se for o caso a gente for produzir só na selva eu pego os fogão que tá no apartamento em calerron e e passo tudo pro a selva deixa eu ver se eu vou precisar de mais alguma coisa que eu acho que não por enquanto só eu vou precisar mais para frente de mais um desse aqui ó caixa de mudas e se a gente for colocar lá na e na selva né na selva não não aí na baía dos eslavos para produzir ópio e sativa lá vou precisar de caixa de mudas vamos pegar então uma panela dessa e uma cuba dessa daqui e para a gente produzir mais ainda no a gente produzir mais ainda o anfetamina a palavra tá fugindo da mente já tanta coisa para pensar para raciocinar que a gente perde a linha vamos lá no marcos comprar então fenil fenil etanol e acetona eu acho que aqui no mercadinho nesse mercadinho acho que não vai ter temos 359 mil ainda para coletar dos nossos esconderijos ahn tem acetona vamos levar acetona eu não posso ficar muito pesado né eu tô sem o o etanol aqui eu tô sem nossa 30 eu tô sem meu carro porque acabou a gasolina dele então tô sem o carro que eu tô sem a meu carro ficou sem a gasolina acabei vindo também sem a o barquinho já ter pego pelo menos o barco é que eu vim andando fazendo hora né então beleza povo estamos aqui no na casinha no apartamento na selva vamos começar nossa produção de anfetamina aqui vamos esperar tem que esperar fazer na verdade aqui né tá vamos fazer assim vamos fazer sais por enquanto vamos fazer um armazenamento aqui de sais vou colocar depois aqui um técnico de laboratório aumentar nossa produção por enquanto tá de boa tá de boa falta só pegar o dinheiro agora da na baía dos eslavos tá sobrou ali 136 mil então tivemos ali sem 600 e poucos mil de coleta de dinheiro mudou muita coisa falar bem a verdade essa noite mais parece que pesa mais o jogo mas gente vai passar aqui não tô no 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 barzinho passar o bar né pronto então não foi um uma diferença muito grande de dinheiro né Então eu acredito que a função ali do distribuidor esteja, nossa eu não comprei uma lanterna nova ainda, tanto o dinheiro vai e volta e não comprei uma lanterna, então eu acho que a função do distribuidor Está de boa, está funcionando, não dá para afirmar com certeza se ele está pegando dinheiro ou se ele está pegando o material, o produto do armazém e passando para os entregadores da rua, mas a mecânica está funcionando A mecânica está funcionando, basicamente o que quer dizer para mim é que a gente está conseguindo produzir mais do que a gente está conseguindo vender Um pouco mais ali, então a gente não vai ficar com falta de produto do nada, ou seja, por enquanto a gente não precisa se preocupar em aumentar a produção Não é um negócio de emergencial, vou aumentar? Vou Eu quero mais clientes, mas não é um negócio que fala, meu Deus do céu, eu preciso, eu preciso aumentar porque está faltando produto, não Estamos tranquilos quanto a isso Certo? Vamos passar então aqui no nosso prédio Vou pegar aqui 186.897 de grana E a gente vai jogar uma grana agora lá no banco Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora E eu vou pegar essa grana, vou jogar no banco Eu estou precisando comprar algumas coisas aqui para o apartamento em Calerron Alguns químicos Já está ficando bem baixo ali Os químicos para fazer a Fetamina lá Certo? E a gente vai começar também a dar uma mobiliada melhor aqui Né? Se bem que aqui por enquanto eu vou ficar Eu vou guardar, vou Vou pegar e vender lá na CEL Preciso comprar outro armário aqui, né? Na verdade Quanto que eu tenho de grana? 58 negativo Ah, esqueci de colocar as coisas lá Tá, vamos lá então Vamos voltar para lá Então A questão do dinheiro Basicamente está resolvida Né? Eu acredito que Às vezes o dinheiro me dá uma queda Porque Sei lá Vai, às vezes Os nossos clientes não querem comprar sempre a mesma quantidade Né? Eu acredito que seja um Um Uma mecânica de 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 randômico, né? Para não ficar sempre a mesma coisa Porque todo dia você recebe o mesmo valor O jogo fica Eita O jogo fica meio Muito previsível Vamos dizer Bom O barulho foi esse Certo? Então ele fica um pouco previsível Um pouquinho a mais Um pouquinho a menos Ele vai alternar isso aí Né? Caraca, mas está escurão O meu nível de encrenqueiro ali Com as gangues Caiu Era nível 3 Foi para nível 2 Cadê? Vamos passar Ah, eu esqueci de passar no mercadinho ali Para vender Sabia que estava esquecendo alguma coisa Aqui eu tenho que ficar de olho Porque às vezes Vemos bandido aqui Como está escuro Tem que ficar Agilizoso Então eu comprei Então eu comprei fenil Nossa, 11 mil de grana Eu comprei fenil Eu comprei acetona Eu comprei Etanol Etanol Ó, etanol Acetona Pô, e tem combustível Tem fertilizante E eu vou comprar mais Aqui Só tem uma acetona Olha, ela tem um tido Eu não sabia Nossa, mas 10 mil Um frasquinho Não lembro quanto Eu paguei na outra não Mas eu acho que a outra Foi mais barata Não sei não Beleza Vou jogar uma grana Violenta no banco A gente vai fazer Todo o esquema Vamos Dar uma mobiliada No esconderijo Né, daquela Aquele up E por isso que eu falo A gente sempre tem que Dar uma explorada Pelo mapa Eu encontrei Um lugar Que tá cheio De caixa Obviamente se você Abrir aquelas Caixas laranjas Né Você vai Tomar um Um demérito Né Você deve Pra comprar Uma espécie de um demérito Aquele Aumentar A barrinha Sua de encrenqueiro Na área Mas eu tava Dando um rolê Aqui Quando eu vim aqui Na farmácia Procurar A fenil Né Eu dei a volta Tal Por aqui Por aqui Mais ou menos Elas tem umas caixa Laranja Tem muita caixa Na primeira tenda Se eu não me engano Tem 5 caixa Na segunda tenda Na segunda tenda Tem mais 3 ou 4 Você pode abrir E eu não sei O que tem lá dentro Mas é Coisa do exército É barraca do exército Vamos jogar Então 400 mil Pra cá Vamos jogar Eu vou ficar com 25 mil Não Vamos ficar com 50 Ah Eu preciso comprar Mais material Na verdade Né Vamos ficar Com Vamos ficar com Esse dinheiro Todo aqui Vai Depois No próximo dia A gente vê O que A gente vai Fazer Né Se no próximo dia A gente juntar Ai cara Que susto A gente juntar Mais Uns 600 mil A gente vai Aforra Né Vamos fazer O seguinte Então Já temos Temos Vamos botar aqui Pra fazer Vamos botar A panela Aqui Vamos botar A cuba Aqui Vamos botar O técnico de laboratório Como é que o técnico de laboratório A gente pode pôr aqui Né Nos escritórios 50 mil É carinha Véi Vamos colocar Patricia Heyman Beleza Já dá pra gente aumentar Nossa produção Aqui De Anfetamina E aqui De Anfetamina Pronto A gente vai fazendo Sais Aí O outro Anfetamina Aqui a gente já faz Sais E aqui mais Anfetamina Beleza Beleza O que mais Precisamos De outro Armário Não é lá na outra Ilha Que a gente precisa Tá Precisamos de uma mesa Do chefe Aqui Né Ou não Acho que não é necessário Por enquanto Preciso de um telefone Aqui Né Um telefoninho Seria bom Aqui Vamos botar um telefone Dezesseis mil Pronto Aí Certo O que mais a gente precisaria Aqui De urgente Mesmo Né Não precisa ser Por enquanto Nada A gente precisa Colocar Trava Essas coisas Né Mas vamos ser Vamos focar Aqui na produção Acetona Etanol Acetona Etanol Vamos jogar Acetona Etanol A gente vai precisar Bastante Não precisa Depois pegar Mais Fenil O problema Que a mulher Que vende Na farmácia Ela é Bem longe Mas a gente Vai ter que sacrificar Um pouquinho Vamos ter que Sacrificar Um pouquinho Já temos Uma produção De anfetamina Aqui Beleza Beleza Não podemos Esquecer Também Que precisamos De Abastecer Depois Com maconha Aqui Também Certo Vamos dar uma olhada Como é que está As coisas Aqui Na Na Encaleron Preciso comprar Então combustível Pro meu carro Querendo ou não Ele É uma mão Na roda Vamos comprar Uma trava Aqui Uma trava Boa 8900 8900 8900 8900 Tudo 8900 Pronto Aumentar um pouquinho A segurança Ali Vamos lá Eita Está chovendo Deixa eu só dar um save Aqui O bug De você Spawnar No andar de baixo Aqui nessa construção Ainda existe Então Conselho Salvem No barzinho Do lado Inclusive Se você For vir Para cá Porque ele Está crashando Na hora Que você Atravessa a ponte De vez em quando Faz tempo Que não acontece Mas Não seja Pego Desprevenido Cadê? Vamos vender Aqui as garrafas Isso Vamos comprar Eu não sei O que eu preciso Não sei se é etanol Se é acetona Fertilizante Dá para a gente Comprar um pouco De cada Ou tudo De cada 71 mil Nossa 71 mil Os itens Não cabem 82 mil Ah Agora cabe 60 mil É que a acetona De 5 litros Ele ocupa Um espaço Para um bom tempo A gente não vai Precisar Comprar Pelo menos Para cá Essas coisas Né Nossa 47 mil Só os Os produtinho Pronto Sobrou Sobrou 550 Conto No No bolso Eu ia Colocar Alguma coisa No banco Mas pelo visto Eu pensei Eu vou Comprar tudo Que eu preciso E depois Eu vou Ai meu Deus do céu Eu pensei Eu vou Comprar tudo Que eu preciso Pro Os esconderijos Né De materiais E tudo E depois O restante Que sobrar Da grana Eu Eu Coloco No banco Que coisa Que coisa Que coisa Quem diria Quem diria Enfiote Tá Então a gente Começou a produção De anfetamina Aqui na selva Tá de boa Eu só tô vendendo Por enquanto Maconha Lá né Inclusive Precisamos Colocar mais Como fala Precisamos Colocar mais Vendedores Pegar mais Clientes Lá O próximo passo Então Assim que a gente tiver Uma produção boa De anfetamina A gente tiver Pelo menos Um quilo De anfetamina Guardado A gente Vai Começar a vender Na selva E na baía E na baía dos eslavos Tá A gente vai fazer Isso aí Agora a gente tem Ah temos um quilo Já na verdade Podemos fazer isso Porque eu vou levar 500 por um 500 por outro E a gente Pode começar A vender lá Só que eu vou Precisar de dinheiro Pra colocar Mais Pelo menos Mais um armário Em cada lugar Porque vai vir Mais cliente Tem que ver Se eu tenho Funcionário Né Pagamento Do esconderijo 64 mil Pagamento Da equipe Mais 60 mil O dinheiro Já foi pra 141 lá Eu tinha colocado 400 mil No banco Já foi Pra casa Do caixa prego Precisamos vender Mais Essa é a verdade Precisamos De mais clientes Vamos fazer isso Vou pegar Então aqui É Quintinho Se bem que Aqui na Na selva A gente já começou A produção Própria Né Eu posso Levar 500 pra cá Pra baía dos Eslavos E mais um pouquinho De maconha E aqui Eu posso Levar Tipo uns 250 Só pra gente Ficar sossegado Na verdade 500 gramas 500 gramas Lá pra baía dos Eslavos Eu não sei quanto Que eu tenho De maconha Lá Tenha 300 e pouco Né Vamos Vamos mandar Mais 500 de maconha Pra lá Isso pra baía dos Eslavos Tá Pra manter As vendas Enquanto não Tá produzindo Nada Lá A gente vai ter Que tirar De outro lugar Então 500 de maconha 500 de anfetamina Opa Não sei Eu não fiz Errado aqui 500 gramas Aí Isso aqui Dá pra Pra baía dos Eslavos E de anfetamina 250 Pra Selva Eu não lembro Quanto que eu tenho De maconha Lá De maconha É um pouquinho Mais sossegado Porque É mais perto Pra levar Qualquer coisa Se precisar Porque A gente vai pegar E vai começar A vender Anfetamina Pra lá Primeiro Eu quero Preparar O lugar E depois Começar A vender Certo? Acho Que tá Certo Já temos 101 Mil De grana Vai pegar Pra coletar No bolso Temos 550 No banco 121 E vambora Tem que administrar Não tenho dinheiro Da Toda E vai pegar tar e vai pra E aí Cara, não dá pra tirar a chuva do jogo não Caraca, é chato demais Então 250 de anfetamina Ela tem 466 de cannabis Então tá valendo Pronto O inicial pro pessoal daqui Já tá de boa Porque a gente só tem Só temos 4 clientes Na hora que a gente for vender Infetamina vai aumentar Mas por enquanto só 4 Então não vale a pena ter muita coisa ainda Enquanto isso a gente vai produzindo A nossa própria Anfetamina Aqui Né Deixa eu achar Esse aqui é um negócio de chocolate Tá, já precisamos de fenil Já aqui Já acabou o nosso fenil Aqui Vamos precisar comprar mais Vamos levar então Esses 500 De anfetamina e 500 De cannabis lá pra Bahia dos eslavos E começar a vender Anfetamina Lá e aqui também Mas é aquele esquema Vamos primeiro Deixar tudo arrumadinho Depois Oferecer pro Pro marketeiro Né Da área Né Duas D continuous E DZ Obrigado. Nossa senhora. Cadê? Vamos lá. Mais 500 de cannabis aqui. E 500 de anfetamina. Pra cá. Beleza? Por enquanto. É isso. Temos 234 mil de grana pra coletar. Ainda são 9 e 55 da manhã. Vai juntar mais uma graninha boa. Nesse dia. Eu tenho que vender essas garrafas. A lojinha aqui é muito longe. Tem uma lojinha geral aqui. Tem uma lojinha aqui. Uma loja de imóveis e uma loja de roupa. Mas uma lojinha geral ia ser bom. Então. Deixa eu pensar. A gente vai começar a vender então. Anfetamina. Aqui na. Na baía dos. Eslavos. E na selva. Pra isso. A gente vai pegar uma quantidade. Baixa. De produto. Pra entregar nos dois lugares. Vamos começar com 50 gramas nos dois lugares. Pra pegar pouco. Poucos clientes. Entre aspas né. Deixa eu ver. Já dá pra me pegar uma. Um armário. Vamos pegar um armário. 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 Vamos tirar. Calma aí. Vamos colocar primeiro ela na rua. Deixa eu ver. Onde que tem um lugarzinho. Pra. Aqui tem. Ah. Eu sei onde que tem um lugarzinho. Ali ó. Aqui. Será que tem um mais perto? Tem aqui ó. A gente vai precisar dela também. Então. Agora a gente vai tirar um daqui. E vai passar. Pra ela. Pronto. A gente vai pegar aqui também. Pronto. Certo? Certo. Resolvido. Por enquanto. Ah. Então a gente vai precisar ali. Mais ou menos. De umas. 50 a 100 gramas. De anfetamina. Tanto pra. Selva. Como pra. Baía dos. Eslavos. Pra começar a vender. Anfetamina. Pros dois. Então. Nosso dinheiro. Vai dar uma aumentada também. Consequentemente. Vamos passar no mercadinho. Vender essas garrafas. Eu quero me livrar disso daqui. Eu quero me livrar disso daqui. Mano. Isso aqui vai fazer. Vamos ver. Bêbado. Bêbado. Agilidade. Foi lá pra casa do chapéu. Né? Tô. Tô. Bêbado. Cara. Esse aqui eu tomei só um. Um gorózinho. Só tomei um gorózinho. Tô. 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 Mas dá pra notar que o personagem tá correndo menos. Hahaha. A malvada pinga que me atrapalha. As coisas eu não vou precisar não. Só está ocupando espaço no meu inventário. Eu sou careta daqui para frente. Passar no mercadinho, vender as garrafas e ir para o apartamento pegar a anfetamina. Vamos vender aqui, 6.000 e ir lá lá é fumaça, já dá para pagar umas contas. Vem lá quando eu restarco, eu tenho certeza que vai ser. Eita, tem os mal-elemento ali. Vamos lá. 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 É, a agilidade não mexeu não, subiu um pouquinho só, depois que passou a, eu tava passando o efeito ali de bêbado, mas nada muito gritante, mas a bebida alcoólica interfere na agilidade do nosso personagem. Já era meio que de se esperar né, mas, uuuuuh, tá vindo pra cá? Não me vê cara, não me vê poliça, não tem dinheiro, não tem dinheiro pra pagar coleta de lixo. Sempre que vim aqui eu já vou mandar fazer um, umas anfetaminas aqui. Agora a gente vai ter que dividir a anfetamina, a fenil né, pra os dois lados, inclusive aqui já tá acabando também o fenil. só 150 gramas, vamos ter que dar um, uma dividida. vamos pegar aqui, 100 pra cada uma, 50 né, pra cada uma, pra gente começar por baixo, acho que se começar muito, se começar muito, muito pedido um atrás do outro, a gente acaba ficando sem, sem ter como atender todo mundo né. Eu não quero ter que ficar correndo pra lá e pra cá com, com droga pra entregar né, tem uns funcionários pra isso. Tem uns funcionários pra isso, certo? A gente vai entregar aqui, na selva e lá na Bahia dos eslavos. Podia levar um pouco mais de maconha lá pra ele também. né, mas enfim, vamos por partes, vamos tranquilão, sem afobação. Beleza? Bom povo, mas é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, um videozinho mais curto, assim que eu prefiro, pra não cansar também né. E aquele jeito, não esqueça de deixar aquele like pra dar aquela força, deixa um comentário. Vamos expandir aqui ó, as nossas, nossos negócios. Próximo vídeo então a gente vai levar, vai aumentar a venda né, aqui na selva e na Bahia dos eslavos. Começar a fazer um pouco mais de grana e assim vai caminhando. Então, quando a gente tiver mais sossegadão eu vou pegar outras receitas né, eu tô pra pegar então a receita da morfina, mais lá na frente. A da cocaína, na cocaína eu vou precisar de uma grana violenta pra isso, mas vamos na moralzinha. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!